Peraí, adventure Peraí, eu tenho um... Ah, mas eu só posso jogar com Galien, pois é Eu não tenho... Mas olha lá, eu consigo comprar outro Eu não consigo comprar uma sloop Consigo, não consigo Supostamente, não consigo É in-game, não é? Digam-me lá como é que isso se faz Que eu preciso de comprar Vocês tinham-me explicado, ou eu só posso ter um barco Supostamente acho que posso ter vários Passar o cartão Mano, passar o cartão é tão easy Desde que saibas o que fazer Ok Deixa-me lá ver o que é que se passa agora No CFT's No mar dos ladrões Eu adorava quando este jogo tinha Esta é a vela Season 9 está aqui Ok, então é obrigado Agradecido Como é que um gajo fazia? Agradecimentos Agradecimentos Ok, pronto. Eu não sei se quero ir ali dentro. Oh man, por favor, borem com essa merda. We shall sell together. O que tem agora? Como é que um gajo faz? Eu agora quero jogar PvP. Já não posso comprar aquelas cenas. Ai é bem, que skins são estas, mano. Credo. Flags. Devia ter a porta de seguito de flag. Agora ia se dar. Eu já não me lembro como é que se joga este videojogo. O que é esta merda? Quero ter nos logbook. Ok. Olha. A crew of wisdom. Como é que era? Era na table, não é? Aqui. É isso. Pronto, vamos batalhar em salute, malta. Não temos quase. Ah, temos, temos. 40 cannonballs. Vocês já vêm equipados os barcos agora? Vêm como é da merdas? Como é que é a ID? Bora lá, malta. Vamos solo. Solo experience. O meu cabelo está com vida própria. Sei lá, bro. Mano, foi e acordei assim e ficou. Eu tenho que ir cortar. Mas esta semana não vou conseguir. Que dá uma slope ali à frente. E não é que é mesmo uma slope. Claro, já não vi a players in the wild. Lá vai dar tempo. Solo é para quem... Olha-me estes gajos. Um gajo fica sem jogar Sea of Thieves durante tipo... Um ano ou dois. E veem-me aqui gajos... Achar que estão a falar com o Zé Manel deste videojogo. Olha os gajos, caralho. Solo é para quem sabe, dizem eles. Que engraçado. São muito engraçados estes gajos. Esta volta começou a jogar e... Eu é que não me tinha... Ah, ok, pronto. Ok, saca. Peço desculpa. Interpretei-te mal então. Achava que me estavas aqui a mandar bocas, pá. Foda-se. Eu não sei já, bro. Por isso é que eu levei isto tão a peito. Porque honestamente eu já estou muito desabituado deste videojoguinho. Pera, eu já meti... Ah não, opa, não era bem para isto. Bora, vá, vamos embora. Já estava a rasgar o homem todo sem necessidade. Ok, bora lá, malta. É possível que eu não consiga fazer isto. Porque atenção, solo é muito difícil. E eu já estou muito desabituado. Atenção... Bananas... Oi. Já vou subir. O que aconteceu? Ah, vou subir. Tchidos rages. Pois é como eu, bro. Eu também abandonei o arco. Literalmente. Bem, eles já devem estar prontos e eu ainda ando aqui a apanhar baranas dos baúls. Ok, vamos fazer o seguinte. Tipo, vamos nos cagar um bocado para o barco, ok? É outra sloop. Ah, acho que sim. O gajo passou-me ao lado. É um bocado possível. Vai, mata aí o bloco. Ah, isto agora dá one shot! Ai, que bom. A sniper agora dá one shot. Holy fucking shit, bro. Mano, foda-se isto agora dá one shot minha Nossa Senhora, bro. Espera lá que eu tenho que mandar isto para o barco. Eu estou tão desabituado a jogar isto mesmo. Não é aqui, é lá em baixo. É as planks. Onde é que estão as planks? Não, é aqui. Ok. Espera, what? Onde é que está o barco do gajo? Perdi-o. Hum? What the fuck? Onde é que ele foi? Ah, ok. Está à esquerda. Está ali. Já ouvi. Mano, eu estou tão clanky a jogar este jogo, bro. Por amor de Deus. Ah, cabrão. Pois é isto. Estão a ver? O que me irrita num shot é esta merda, mano. Tipo, é que imaginem. O shot tem sempre este problema, meu. É que... O jogo é tão unbalanced no que toca ao PVP que tem este problema que um gajo não consegue subir escadas sem morrer automaticamente one shot com blunder, bro. É bem irritante, meu. O gajo não me deixa subir. Agora estou em desvantagem porque o meu barco está indo em direção ao gajo e o gajo está aqui. Já está em cima de mim. Parece que é uma merda. O meu barco já foi, né? Eu sei. Só quero levar. Estás mais bonito hoje, TG. Ah, foda-se. Foda-se, velho. Obrigado, Flamesito. Obrigado, mano. Mano, isto é tão anónimo. Fora o fogo seco. Não consigo fightar. Ahn? Vai-se partir a aerogloss. Vai-se partir a aerogloss. Estão indo para fora. Estão indo à volta outra vez, bro. Foda-se. Estão indo para fora outra vez, bro. Foda-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou-me esta merda toda a arder. Onde é que está a merda do coiso neste barco, meu? Oh, que caralho. Mano, este gajo também é preciso ser horrível. Tipo, como é que este gajo ainda não me entrou no barco? Isto é demasiada merda para um gajo fazer sozinho. Ele deve saltar agora do barco. Não tenho o barco todo a arder, foda-se. Como é que é suposto eu fazer alguma coiso? Por amor de Deus. Onde é que está o gajo? Vem aí. Gosto de ir ver aí ao British, matam-me. Mano, tenho o barco todo a arder, esquece. Eu não consigo fazer aqui nada. Por que tantos anúncios? Sei lá, de onde é, amigos. Ora, porque sim, mas... Eu vou deixar este buraco aberto só para apagar o fogo. Pronto, vou tratar deste fogo todo. Se não dá mais. Não tenho nenhum. Ok, três, dois, um, bora. O que? O que? O que? O que? O que? O gajo não subiu para uma barca, pois não? Não. Quebrão. O que? 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 O? O que? 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 Pronto. Olhe. Vamos mais um. Tenso. É que os gajos, imaginem, os gajos em um para um diretos, eles não ganham, meu. O problema é que... O problema é que cada um tem que ficar num barco, outro tem que ficar não sei onde, é chato meu e depois a cena de eu não conseguir subir para o barco dos gachos sem ser asmarradas nos barcos deles depois tenho que me preocupar com o meu já está bem, bora lá mais um vamos ver o que é que a gente consegue retirar daqui era fixe desse para jogar contra a Galians é uma merda qualquer e se tinha alguma graça andar à volta deles agora se calhar vou meter mais olos nos gachos senão estou fudido senão não consigo fazer nada se não meter mais olos nos gachos tenho que ficar quieto mas é bacana que eles tenham pelo menos ficado mais preocupados em meter os barcos a spawnar com mais materiais porque assim pelo menos dá para um gajo ir direto e não se estar a preocupar em comprar merda acho que isso também é parvo tipo um gajo para mim é entrar e ir lá logo para a fight não vale a pena estar aqui a a achavardar isto assim é muito mais fun bora lá o negócio tem que descobrir outras maneiras de jogar isto e qualquer dia metemos em Galian Fight outra vez só que a cena é que os gachos em Galian Fight já estão muito batidos nesta merda e eu estar a jogar com a malta que começou a jogar é fudido é por isso que eu preferia as arenas as arenas nesse aspecto tinham mais aliás o só de se quisesse tipo fazer uma cena em condições copiavam literalmente o Sea of Thieves copiavam literalmente o Blazing Sails ui eu gosto deste gosto disto assim copiavam literalmente o Blazing Sails e tinham o modo de jogo do caralhão eles vão virar também não é para foda-se mas eu estou tão nada a jogar esta merda foda-se foda-se estou foda-se estou horrível já as arenas basicamente eram tipo entravás numa lobby esperavas que aquilo enchesse e ficavas lá 3 horas a esperar que a lobby enche e é bem estou cheio de ouro se caralho mas se eu tivesse entrado no barco daquele gajo eu quase certeza absoluta que o conseguia afundar primeiro foi na bici minha foi na bici minha é isto estou contra vento estou contra vento que eu fiz a faria es Vamos lá. Acertar em se lupo já não é a mão forte. Boa. Estão a tentar-me andar o master abaixo. Mandou-se. Tenho uma arma aí. Dificilmente chego lá. Não tenho que me aproximar mais do gajo senão estou a ferir. Não, caralho. Ai, vem as londas, mano. Vem aí. Não. Não fico. Volto. Pá, o gajo não para o barco. Ui, ui, ui. Acho que vou falhar o meu barco. O meu barco está todo virado. Foda-se. Nem que está a marmeiro. Merda para isto. Devia ter ido a marmeiro. Por que é que eu me pus a inventar? Já me fodi. Então, man. Foda-se. Onde é que está o gajo? Foda-se. Excelente cannonball, bro. Boa cannonball, foda-se. Foi boa. Caralho, que sorte do caralho. Acho que teve um piso. Gan da piso que este gajo teve. Obrigado, Alex. Obrigado pelos dois meses, mano. Thank you. Foda-se. Que cannonball da pisa, mano. E eu se calhar mais voltar de Eye of Reach a tentar matar o gajo, mano. É mais fácil. Ei, isto está tão rápido, bro. Vou voltar ao jogo, credo. What the fuck? Tenho um golpe. É pá, outra vez, mano. É pá, foda-se, meu. Que piso do caralho que este gajo está a ter, meu. Valha-me Deus, bro. É pá, segunda vez, meu. A primeira é um piso. A segunda, meu Deus, que é isto. Ai, é com o caralho, bro. Foda-se. Já me estou a passar. Que é grande a piso. É que acertar de sloop cannonballs com estas waves é ridículo, mano. Foda-se com o caralho. E ainda por cima o gajo já me pôs esta merda a arder. Oh, caralho. Detesto quando eles fazem isto. Ai, 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 o gajo vem de frente agora. É pá, mano. Pô, caralho, bro. Já me mandou o maestro abaixo. Ai, é bem. Foda-se. Vais morrer, cara. Foda-se, meu. Grava ou vou perder? Não morreu, gajo. Foda-se, como? Acertar dois tiros de cannon. Como é que o gajo não morreu, bro? Ah, vou afundar, vou afundar. O que é que é? Vou afundar. Foda-se, oh, mano. O que é isto, bro? Como é que este gajo não morreu, mano? Mano, aí o resto deste jogo continua-me vergonhosa, estou a ver. Mano, isto é completamente absurdo. E o gajo acerta-me todos os itos e mais alguns, mano. Foda-se, vai lá, morreu agora. Agora já o meu barco afundou. Oh, que caralho, estou fulido com isto. Está muito bom este jogo, malta, hein? Ai, é bem. Foda-se. É preciso ter azar, hein? Três... Mata-me duas vezes com cannonballs. Acerta-lhe dois itos, die of reach, não morre. E ainda por cima... Vai lá, morreu ao terceiro. Nem sei como. Foda-se. É que os gajos são muito pussies a jogar isto, mano. É, pá, o seu fio irrita-me, não é? Jogar solo é muito difícil porque os gajos são demasiado pussies a jogar, bro. É muito complicado. Eles não saltam, mano. Eles não saltam quase para os barcos, mano. É muito complicado jogar isto, assim. Mas pronto, vamos continuar. Também, havemos de perceber uma maneira qualquer para conseguir dar counter a isso. Para os gajos estarem enfiados no barco deles. Só que a jogar solo é bem da complicado. Porque se eles metem dano no meu barco, eu estou fudido. Eu tenho que acertar dois ou três itos logo ao início. Pois, mas é isso. Mas esta malta está a jogar PVP, bro. Não está a jogar... Não está a jogar PVP, é. Estando a jogar PVP, é presumir que eles vão querer fazer PVP, não é? Tipo, não querem andar a fugir. Estás a ver, tipo... A cena é essa. É que eu, em one view, antes dou-lhes ratada na boa, tipo... É mesmo só a merda das shipfights é que me estão a fuder. Porque eu estou de selupe. Pá, e se eu saio do meu barco, como costumo fazer, o meu barco fica abandono e afunda. Querem ver? Vou adotar essa estratégia agora no próximo jogo. Por acaso, gostei da story, da Telltale do Jack Sparrow. Está fixe. Isto agora está só a fazer PVPs de selupe, one view ones. Pelo visto, há muita gente a fazer one view ones. Solo selupe, one view ones. O propósito... Não é isso, velho. Ah, bro, eu estou bem-me à toa com os botões deste videojogo. Como é, Diogo? Saudades de jogar de Galia. Saudades de jogar de Galia. Saudades de jogar de Galia. Islar de jogar de Galia. Eu vou nas organizações. Ou, por Pastões de jogar. Não é isso, EU reliable. Não é isso, EU가요. SER, EU PELICOU, EUGINES DE Mano é tão horrível jogar contra sloops mano Ainda por cima com este Ainda por cima com este coisa mano É que se eu perco o meu barco estou fodido meu Por isso é que eu não posso saltar do barco também assim à maluca Mas onde é que o gajo vai? É navegar para o infinito? O gajo vai para fora do mapa bro E há falta uma pessoa exata a isso Preciso fazer duas loops Em vez de só duas loops Se bem que eu também não estou a jogar como jogava antigamente Que eu antigamente fazia solo sloops Contra a aliens e ganhava o jogo Eu acho que ele vai sair do mapa bro A continuar a ir em frente Pois vai bro O gajo já está a sair do mapa Este gajo nem quis fazer pvp Este gajo foi literalmente para o fim do universo O gajo O gajo O gajo cagou O gajo cagou Este cagou só Tipo entrou e cagou O gajo O gajo O gajo O gajo O gajo O gajo Acidente está com lag Está a se ensinar E há pois está ff Não sei porquê Não faço a mínima ideia porquê Não passa dos 4k para bitrate Está lagarto a malta, não sei porquê Espera, deixa-me lá perceber